Música Oi, todo mundo, desculpem se vocês estiverem escutando algum barulho estranho, é porque tá muito calor e não tem como ficar sem nada me ventilando E eu acho que a câmera tá torta O vídeo de hoje é maquiagem de ano novo Eu fiz uma maquiagem bem bonita, bem glitterosa pra vocês, bastante brilho E eu também resolvi colocar uma corzinha pra não ficar naquele clássico de sempre O batom eu resolvi usar um nude, até porque é ano novo, é bebida, às vezes a gente vai tomar um champanhe, tá com o batom vermelho, às vezes marca E pra ter uma opção diferente também das gurias, cada uma vai fazer uma maquiagem também, a Gé e a Duda Eu vou tentar colocar o canal de cada uma aqui, no vídeo anterior de Natal eu não consegui colocar O Youtube não deixou, Youtube não deixou Mas se eu não consegui colocar, vocês podem conferir lá no blog, que vai estar a foto de cada uma e vocês podem acessar o blog de cada uma também Como eu disse, eu escolhi uma maquiagem com algum toque mais colorido E pra sair também um pouco do óbvio Então eu espero muito que vocês gostem Todas as minhas redes sociais, pra quem quiser me acompanhar e não me conhece ainda, vão estar aqui no bloco de informações, Facebook, Instagram, Twitter, tá tudo aqui embaixo E meu e-mail também, caso vocês querem entrar em contato comigo de uma forma mais direta Então é isso gente, vamos acompanhar o tutorial dessa maquiagem, espero muito que vocês gostem Vou iniciar a maquiagem aplicando um jumbo branco da NYX em toda minha pálpebra móvel Agora com o pincel bem gordinho, eu vou usar uma sombra cinza da paleta de 120 cores B, lá da Toda Maquiada E vou aplicar rente ao meu côncavo, de uma forma bem sutil, esfumando bastante Agora com o pincel de aplicação de sombra pequenininho, eu vou vir na minha paleta de 72 cores diamante E vou numa cor prata, bem brilhosa Agora eu vou usar um pincel bem fininho e vou numa cor chumbo E vou marcar o meu côncavo bem marcado, pra deixar essa demarcação bem mais chamativa Vou voltar na minha paleta de 72 cores diamante da loja Toda Maquiada E com o pincel lápis gordinho, eu vou esfumar esse um rosa entre o preto e o prata que a gente já tinha colocado E também um pouco no côncavo Eu vou usar uma cor bem clarinha, só pra iluminar rente a minha sobrancelha Vou usar um delineador em gel pra marcar rente a linha inferior dos meus olhos Mas se tu preferir, pode passar um lápis de olho Vou delinear os meus olhos com um delineador líquido do Boticário E com um delineador em glitter prata, eu vou iluminar rente ao cantinho externo do meu olho Só pra dar um up no visual Vou aplicar bastante rímel Se for da tua preferência, pode usar cílios postiços também Vou aplicar base em todo o rosto Se tu preferir, pode passar uma base mais leve também Vou usar o meu corretivo preferido da Duda Molinos E vou usar o meu pincel língua de gato pra aplicar Vou usar um kabuki bem gordinho do kit de pincéis réplicas da Nars Vou fazer contorno no rosto Vou usar iluminador líquido Esse é o meu preferido, o High Beam Por cima vou aplicar um iluminador em pó Pra deixar a pele mais brilhosa E também vou usar um blush da mesma paleta De contorno Optei usar um batom nude O meu que eu escolhi é o da MAC, o Mif E está pronta a maquiagem Espero muito que tenham gostado da maquiagem Desejo um incrível ano novo pra vocês Que a gente continue juntas agora em 2014 E que não seja tão calor Gente, aqui em Porto Alegre está horrível Então mais uma vez eu desejo um ano novo incrível pra vocês Com muita saúde, muita paz, muita alegria Muito sucesso no caminho de cada uma E eu espero que vocês continuem me acompanhando no ano que está vindo Eu ainda vou liberar mais um vídeo Nesse ano de 2013 O vídeo que eu estou prometendo pra vocês Do tour pelo meu quarto Eu não consegui gravar ainda Meu quarto está uma bagunça Eu tenho muita coisa pra fazer Então eu não consegui deixar ele arrumadinho Pra mostrar pra vocês Mas eu prometo que agora em janeiro sai com certeza Eu quero só dar uma ajeitada por aqui Porque eu não vou mostrar de vocês bagunçado, né? Que Deus abençoe a vida de todas vocês E da família também Até o próximo vídeo